Salve salve galera, bora começar mais um vídeo e olha isso aqui, de bugar né, Tiguan R-Line, mano, não vou falar que é exclusivo porque já tem uma igual, mas foi uma inspiração fora do Brasil e eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, mas eu vou mostrar o carro primeiro, então bora pro vídeo? Galera, se trata aqui então de uma Tiguan R-Line 2019, essa aqui é igual a que o pai tem, só que temos algumas diferenças que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pra começar esse carro aqui é da minha amiga Dani, esposa do Rodrigo, dona da AZ Acessórios, que tá aqui ó no vidro, tá, dono da AZ Acessórios, e a Dani tá me enchendo o saco do Rodrigo, Rodrigo eu quero a Tiguan né, porque a Dani ela tem um Fusion também, eu quero depois fazer um vídeo mostrando pra vocês os carros dele lá na garagem, ela tem um Fusion e ela tá me enchendo o saco do Rodrigo, porque esse carro era de uso do Rodrigo totalmente original, tá, e ela queria porque queria a Tiguan, e quando ela pegou a Tiguan e falou assim ó, vou montar, eu falei Dani, tem uma Tiguan, que eu vi mais posto fotos dela né, que compartilho na verdade, no meu Instagram, que eu acho muito louco, ela na hora ela me mandou essa, eu falei é, ela falou, nossa eu também acho muito legal, e eu queria muito fazer um projeto parecido, falei meu, vai pra cima, é um carro que não tem no Brasil né, o projeto é lá de fora, vai pra cima e faça do jeito que você quer ir, então ela pegou algumas ideias lá, trouxeram algumas peças que são bem parecidas, fizeram a cor bem parecida, e o projeto ficou nesse resultado, tá, aqui ó, com a gente, eu vou explicar já na parte da suspensão, foi feita a parte de suspensão a ar premium, com dois compressores, sensores de posição, o carro conta com saída ao cigarro né, calibrador de pneus, o carro tem também um acessório muito legal que eu tenho em todos os meus carros, que é uma buzina a ar, então é um kitzinho muito top montado aí por nós, tá, e tem algumas diferenças que logo de cara eu vou mostrar pra vocês, que vocês não vão ver em nenhuma outra Tiguan aqui no Brasil, que é o seguinte, aqui ó, aqui a gente chama de luz, de urna né, não sei como o pessoal fala, mas lá fora é classificado como side maker, como que funciona? Isso aqui, lá na Europa né, nos carros alemães, ele funciona como uma lanterna auxiliar na lateral, é obrigatório, tá, que nem meu Jetta tem aqui no farol, tem lá na lanterna traseira, porque é uma lanterna que veio de fora, inclusive quem trouxe foi o pessoal da AZ Acessórios, e esse acessório aqui, também veio através da AZ Acessórios, tá, então você não vai ver nenhuma Tiguan, pelo menos aqui no Brasil com esse acessório, é um side makerzinho, eu vou ligar aqui a lanterna só pra vocês verem, quando você liga logo a chave, quer ver? Ó, vou ver se a chave tá aqui, peraí que eu vou pegar a chave aqui pra eu poder mostrar pra vocês. A chavezinha aqui, ó, ligou a chave, ela já acende, e acende na cor ambar, igual o side makers, mesmo que é usado em outros dos carros, tá? Outro acessório, nesse carro que você não vai ver em outra Tiguan R-Line, é os, como se diz, os spoilers, tem gente que fala spoilers, outros falam saia, enfim, são esses apliques daqui do para-choque, ó, tá vendo? Esse daqui de baixo do para-choque dianteiro, esse, essa saia lateral, é um body kit, né, que fala, não sei, e esse aerofólio aqui, ó, tá vendo? É só um apliquezinho de aerofólio, ó, também veio de fora, foi importado pela AZ Acessórios, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o site da AZ Acessórios, AZ Acessórios foi quem trouxe o para-choque do Jetta, faróis do Jetta, lanterna do Jetta, saia traseira do Jetta, grade, tudo que tem lá no nosso jetão, veio através da AZ Acessórios, quero agradecer mais uma vez o Rodrigão aí, tá, e outros detalhes que você vai ver aqui, que é diferente das Tiguan R-Line, tipo igual a minha, é que a Tiguan R-Line tem essa peça aqui cromada, então, Gabrielzão, a da 2K, além do envelope, né, que eu vou explicar para vocês, fez todo esse chrome delete, que fala, na grade tem aqui um esquema cromadinho, foi tirado também, foi feito uma película para escurecer um pouco os faróis, tá, e todas as partes cromadas, é, foi feito aquele chrome delete, igual o pessoal fala aí, né, foi feito aqui, aqui no R-Line, esse daqui também é cromado, esse daqui também, ó, tá vendo, esse frisozinho, deixa eu ver se eu lembro de mais algum, esse daqui, ó, também é cromado original, esse daqui é tipo um laço escovado, então ficou preto, tá, deixa eu ver o que mais aqui, galera, eu acho que é isso, todas essas partes cromadas, então, foi feito o chrome delete, as rodas montadas lá no meu amigo estopa, eu vou deixar aqui também, para quem não segue, eu acho muito difícil, né, estopa é parceirão, mas vou deixar aqui no vídeo o Instagram dele, certo, e 2K, 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 foram fundamentais para essa mudança aqui, primeiro, nosso amigo aqui, Gabrielzinho da 2K, que fez envelopamento, envelopamento desse carro, galera, é uma bobina que veio de fora, olha a qualidade desse envelopamento, você nem fala que isso aqui é adesivo, ó, tá vendo, olha a qualidade, brilha demais, parece pintura mesmo, tá, e um outro detalhe, de um outro cara muito foda, que é parceirão meu, Brouzinho da Shine Up, que por incrível que pareça, fez um tratamento em cima desse envelopamento, o que foi feito, ele tirou, fez algumas correções, umas leves correções de riscos, tá, e foi feito, ah, o coach, né, que fala, como se fosse um espelhamento, né, uma proteção na pintura, então ela tem uma proteção igual tem na Tiguan, igual o Brou fez lá na Tiguan, que auxilia aí, né, para não ter tanto desgaste no envelope, não grudar sujeira, e dar esse brilho que vocês estão vendo, certo, o que vocês acharam, ela conta aqui com rodas aro 22, tá, medida de pneu um pouco diferente da minha, aqui ela anda de 245, cadê, eu quero mostrar para vocês, você está tampando aqui, mas eu vou mostrar aqui, ó, na verdade 255-30-22, lá eu ando de 235-30, tá, suspensãozinha a ar, que não pode faltar nos nossos projetos aqui, ó, olha lá, sensor de posição, todo o sistema do carro está embaixo, vou pôr para funcionar aqui para vocês verem, só para me mostrar, tá, os dois compressores, cilindros estão embaixo, igual é o sistema da nossa Tiguan também, olha aí, ó, cilindrão aqui, compressor 1 aqui, ó, está bem aqui em cima, a buzinou na área aí também, certo, o outro compressor está aqui, está bem escondidinho, e o bloco de válvulas aqui em cima, o filtrinho, a válvula, tudo aí, certo, galera, foi feito o Chrome Delete também aqui no emblema, o emblema dianteiro, eles não fizeram alteração, porque aqui, acho que ele colocou só a película, né, tá vendo, só a peliculazinha, porque aqui é um leitor do ACC, certo, o que mais falta mostrar para vocês, o carro por dentro é igual todas as outras Tiguan R-Line, só tem algumas diferenças aqui, ó, que é o pedal shift aqui, prolongadorzinho, a Dani colocou uma chavezinha, mas o resto é a maravilhosa da Tiguan R-Line, né, falar para vocês que é um sonho realizado para mim também, é um carro muito legal, tem várias opcionais, um carro bem top, originalmente ela era branca, né, ela é branca, só está com envelope, que é algo que dá para voltar depois, mas é isso, deixa eu pegar aqui o controle, vamos mostrar a suspensão para vocês, eu acredito que a galera vem aqui através da Concept para ver isso, ou vieram na curiosidade para conhecer o carro, o que vocês acharam, ó, está aqui o controlinho, ela andou pouco, a gente entregou o carro para ela, logo na sequência, umas duas semanas depois, foi lá para o Bro, para o Rafaelzinho, para o Gabrielzinho da 2K e para o Bro, fazer a parte de envelopamento, mas já estava em funcionamento a suspensão, ó, conta com sensores de posição, aqui a altura 1, bloquinho está do lado de fora, vocês ouviram? Altura 2, altura que ela roda aí, e altura 3, que é uma altura mais alta, né, o carro conta aí com sisteminha de bolsa slow bag, sisteminha top, que a gente já usa há um tempo, olha aí, olha lá, compressorzinho aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês, tá vendo? E conta também, galera, com a buzininha ar, buzininha ar a gente colocou um botãozinho à parte aqui, quero mostrar para vocês, quer ver? Galera, o botãozinho está aqui, ó, tipo verdureiro, né, olha aí que legal, isso aqui assusta, muito, muito, muito top, certo? Então esse carro vai ser entregue hoje lá no CTN, tá? A Dani vai estar vendo o carro pela primeira vez, lá no CTN Amarelo, meu, ela está muito ansiosa por esse momento, ela gosta demais de carro, né, quero parabenizar eles mais uma vez, o casal Rodrigo e Dani, meu, pessoas ímpar, são tops demais, e parabenizar pelo carro e dizer que vai ser uma honra saber que esse carro saiu daqui, saiu dos nossos parceiros igual o Estopa, o Brozinho, o Gabriel lá, e saber antes mesmo desse carro começar a rodar a repercussão que está dando, vocês merecem demais, que Deus os abençoe, né, para quem não conhece um pouco da história do Rodrigo e da Dani, foram pessoas que vieram muito de baixo, hoje em dia tem uma condição que Deus os preparou para isso, então eu fico muito feliz de saber que eles estão realizando esses sonhos, e saber que eles estão muito felizes também com esse resultado. Vou finalizar o vídeo lá mostrando para vocês, e também já dando um review lá no CTN, para vocês conhecerem esse rolê também no 272, que é muito top, beleza? Então bora para a surpresa? Então, vamos que vamos. Bom, galera, o carro então entregue, quero mostrar aqui para vocês, já foi a surpresa, porque nós chegamos mais tarde, mas, mano, a Dani gostou pra caramba, e o carro ficou animal, certo? Olha aí. Top, top, top demais. Pera aí, deixa eu passar aqui. Olha aí. Ficou animal. E aqui estão os parceiros do projeto. Olha aí. E aí, Brunzinho, vamos falar do projeto ou não? E aí, tô bom ou não? Ó, animal, mano. Não sei se põe a mão. O bagulho é hype, é o hype esse cara aqui. Né? Nada, pô. Brunzinho, vamos falar do que foi feito ali, eu falei mais ou menos no vídeo, mas vamos explicar para a galera o que foi feito do coach, mano. Do coach. Porque isso eu não soube explicar. Então, na verdade, assim, a gente aplicou o violopamento, né? Certo. E aí, a gente deixou o carro no sol, tá aí, dá uma murchadinha. E aí, eu falei, meu, vou ter que resolver isso aí. Além dos riscos, né? Que é a hora que vai passando espátula, essas coisas, faz alguns pedidos. É, isso que é normal, isso vai acontecer. Que material que é esse daqui? Esse daqui é TechWrap. TechWrap. É gringo, é. Ele é com uma certa resistência no colimento também. Muito, muito, muito sapo. E aí, eu corrigi o material, tirei todo o risco dele. Aham. E aí, eu consegui tirar, remover um pouco da casca de laranja também. Mano, ficou parecendo pintura, mano. Olha aqui pra vocês verem. Eu mostrei no vídeo lá, mas olha aqui. O bagulho é tipo uma pintura, mano. E aí, você fez tipo uma vitrificação depois. Depois disso, a gente aplicou um coach próprio pra envelopar o aumento mesmo. Ah, que evita de segurar a sujeira, de dar risco. Então, na verdade, aumenta a durabilidade do envelopamento também. Contra raio ultravioleta e tal. Ele não vai queimar, não vai desbotar. E vai manter hidratado o lançamento. Porque o envelopamento, ele resseca, né? Começa a ver mais. É, porque é um adesivo, né? Igual adesivo em carro, às vezes, ele é muito tempo. Mas isso aqui é um material foda, né? Então, é um pedro repelente e tal. Porque contra raio ultravioleta. Cara, e fora o brilho, né? Sensacional. Top demais. Mano, mais uma vez, parabéns. Todo jogo, meu irmão? O brosinho é zica, mano. Esse cara aqui é muito foda. Obrigado por participar do projeto. E só os parabéns pra Dani, né? Aqui foi o combo, né? Tem só roda, coach, tudo que dá. Mano, parabéns. Mais uma vez. E aí, Dani, gostou ou não? Você devia ter vindo de amarelo e não de verde. Pode ser, então. Você tá toda patriota. Gostou. Ficou legal agora? Pode diferenciar. É isso daí. Ficou animal. Ficou animal. Gostou? Esse é único. É único. Esse é único. Bugou. Incrível. Essa é a palavra do projeto. Eu já imaginei que ia ficar assim. Lembra que a gente vinha conversando? Eu falei, mano, tem um projeto top. Falei no vídeo aqui. Eu falei, Dani, tem um projeto top. Eu até sei qual que é que eu vi que você postou. Que já era esse carro aqui. E ficou, mano, animal. Já imaginava que ia ficar assim. Quero parabenizar você. Eu achei que eu falei. Eu não vou ajudar a fazer isso, não. Agora é só ver o amarelinho no timeline, assim. Todo mundo te marcando. Ficou muito legal. Espero que você tenha gostado. Timaço de peso aí pra poder fazer o carro. E ficou merecedor. Vocês merecem. Certo? Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. E vamos falar, hein. Ficou top. Agora vai trabalhar no Mercado Livre, é isso? Não, né? É isso aí, parabéns, mano. Galera, é isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui. O carro ficou animal. Dani gostou bastante. Todo mundo curtiu, mano. Ficou um projeto diferenciado. Beleza? Vamos que vamos. Bora pro próximo. Tchau.